DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Dora a tripadeira, Dora a tripadeira, Dora senta na piroca a noite inteira Dora a tripadeira, Dora senta na piroca a noite inteira Dora a tripadeira, Dora senta na piroca a noite inteira Dora a tripadeira, Dora senta na piroca a noite inteira Dora a tripadeira, Dora senta na piroca a noite inteira Dora a tripadeira, Dora senta na piroca a noite inteira Abre a perna pra tomar, PCS vai botar Abre a perna, vai tomar, MNN vai botar Toma tudo vai, tomando tudo na sua petoca Toma tudo vai, tomando tudo na sua petoca É o DJ do conflito, ele que te penetra Penetra, 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 penetra Quer couper pá, vai tomar, DCS vai botar Se vai botar, abre a porta, vá tomar, não é assim, o LN vai te contar Toma, tudo vai, tomando tudo, só até terra, toma, tudo vai Toma, 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 tudo vai Bora, bora, trepadeira, agora do Padeira, agora senta na pirota A noite inteira, já senta na pirota A noite inteira, já senta na pirota DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria DJ K DJ K DJ ZS 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 DJ ZS